. 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 Está aqui a canequinha do Tupi, o Sr. Luiz, eu trouxe pra gente, muito obrigado pela caneca, o Galo Canijó, que daqui um dia tem desafio pela Copa do Brasil, será que vai enfrentar o Fluminense? Você está torcendo para o Tupi enfrentar o Horizonte ou o Fluminense? Ah, na verdade eu estou torcendo para o Tupi enfrentar o Horizonte, até para desagradar o avançador. Está certo, está certo. Mas o Fies, o Fluminense, o estágio, é o Brasil, sabe o Brasil, a gente tem que pensar, realmente, enfrentar o Fluminense, vai trazer uma projeção muito grande para o clube, vai dar um respaldo para os jogadores muito grande, sem contar o lado financeiro que é muito importante. Imagina só, vindo jogar em Juiz de Fora, Fred, Conca, Walter... Já tá imaginando? Já, claro. Eu não vou ao jogo, porque minha esposa já falou que ia ao jogo só perder o Fred. Ah, é? De forma alguma... Sem cogitação. O Fred tem que a musiquinha, né? O Fred vai te pegar... Eu não irei ao jogo. Não irá ao jogo, tá certo. Daqui a pouco a gente fala sobre o campeonato campeão, a gente fala sobre o Fred. Vamos falar sobre o campeonato... Vamos ver a diferença do programa. Ontem teve a abertura das quartas de final no campeonato paulista. E em uma das partidas, o Botafogo Ribeirão Preto e o Ituano não saíram do 0 a 0. Mas o Ituano se classificou com os pênaltis pra semifinal. Vamos acompanhar. O adversário do Peixe nas semifinais será o Ituano. De construir empate sem gols durante o tempo regulamentado, A partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto foi para os pênaltis. Hudson, o Torebi despediçado pelo Botafogo. Combe a esquerdinha, colocaram o Ituano na próxima fase. Aí, portanto, o Ituano se classificando. E o adversário do Ituano, como a gente ouviu aí, é o Santos. Vamos acompanhar os gols da goleada do Santos ontem sobre a Ponte Preta. Vamos lá, ó. Cícero marcou o primeiro. 1 a 0 do Santos em cima da Ponte Preta do Santos. Uma nova geração de meninos da Vila de U. Sem dúvida. O Oswaldo tá fazendo um trabalho belíssimo. Tá tendo uma aceitação muito grande. Eu acho que o mais importante disso aí é realmente o respaldo da diretoria. Você colocar tantos jogadores jovens e dar essa oportunidade realmente. Isso aí é uma coisa que o trabalho do Oswaldo tá soltindo a ver quando o Santos tem sobrado no campeonato paulista. É verdade. O segundo gol foi marcado pelo Geovânio, o terceiro pelo Gabigol, o Gabriel, e o último pelo Diego Cardoso. E é vale lembrar, Rodrigo, o Santos tem o melhor ataque do paulista com 40 gols. Mas o Cícero é um baita jogador, né? Com certeza. Vem se destacando cada rodada. Que pode se encontrar em cima. É um jogador que foi o preferente pelo Flamengo, né? Não, não é só isso. O Cícero, como a gente sabe, mas ele tem os direitos econômicos dele vinculados ao Tombense. De todos. Do empresário Eduardo Durão. O Cícero foi revelado pelo Viverado, não, mas exportou o futebol, na verdade, no Figueirense. Foi pro Fluminense, depois foi pro Herta Berlim, da Alemanha. Voltou pro Brasil pra jogar no São Paulo e no Santos. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Tem sido um dos jogadores mais importantes da equipe do Santos. Eu acho que a equipe do Santos, num todo, ela tem feito um campeonato realmente diferenciado das outras equipes. Não tá oscilando tanto. Eu acho que tá sobrando, até no meu entender, dentro do campeonato paulista. Pois é, Santos titulando uma semifinal. E a outra semifinal, gente, vai ter o vencedor de Palmeiras, emprego antigo. O jogo é hoje. Contra o Penapolense, que ontem eliminou o São Paulo em pleno estádio colombico. Alô, a direção que subiu de cabeça inchada, meu amigo. Vamos ver, vamos acompanhar aí a vitória do Penapolense, dos pênaltis. Depois de empatarem 0x0 por Penapolense, o São Paulo também foi eliminado na disputa por pênaltis. Rodrigo Caio foi o vilão. Ele perdeu a cobrança e viu o Penapolense concretizar todas. Neto foi quem definiu a classificação do time do interior. Surpresa, né? Muita. Eu acho que até porque a equipe do São Paulo é uma equipe muito mais qualificada, né, Rodrigo? Eu teria por obrigação em vencer a equipe da Penapolense, que é uma boa equipe também. Mas eu acho que numa situação dessa de mata-mata, o São Paulo acabou vacilando. Seguramente os tempos foram praticamente nivelados. Não tem um favoritismo, realmente, na parte de penalidade. Mas eu acho que durante o jogo, o São Paulo criou muito poucas oportunidades. Por isso, talvez, não tenha conseguido vencer a equipe do Penapolense. Eu ia comentar aí, Sérgio. O São Paulo definitivamente não jogou bem. E é bom lembrar também que é a segunda vez que o Penapolense disputa a primeira divisão do Paulo. Então, assim, mais um motivo pra gente dar o mérito ao time que conseguiu passar pelo São Paulo muito bem. É verdade. Penapolense contra o Menino de Palmeiras e o Bragantino. Final, sendo que não, vindo do ano em Santos. Fechado, então, o Campeonato Paulista. Fala, lançando os recadinhos do WhatsApp, né? Só pra não perder o ar. O recado é da Ellen e do Jairo de Dierbalha. Eles falaram que adoram o programa e disse que nós somos nota 10. Tem até uma fonte deles aqui, né? Mostra o pessoal de casa aí. Isso! Carnaval, né, Eduardo? Carnaval! Carnaval! Tem íntimo de Carnaval! Aí! Um abraço, pessoal! Obrigado! O pessoal de toda a região acompanhando o programa. Bom, vamos falar agora sobre o Campeonato Carioca. Ontem a gente teve uma partida da semifinal, né? Flamengo e Cabo Fiense. Flamengo e Cabo Fiense. A vitória do Flamengo no primeiro jogo da semifinal. 3 a 0. O Flamengo passeou, André Luiz. Muito fácil. Eu contava com a vitória do Cabo Fiense. Ah, é? Um jogo que é a bola na craque, né? Mas acabou se precipitando, chutou com muita força. Mas agora... A Bárbara não fez uma cara muito boa quando você colocou, você não acabou o Fiense, não, Luiz. Não, desculpa, né? Sempre aberto! Ô, Bárbara, esse jogo, né? O Flamengo, um time, um elenco, um elenco do Flamengo, não é negativo, bate e bate. Não é aquele elenco, né? Não é um time adiante da Cabo Fiense, é um elenco mais óbvio, né? Mas é um elenco bom e muito equilibrado. Muito equilibrado. As peças que saem, né? E entram, né? E se equivalem. O povo mandou os gols no Flamengo, Everton, Paulinho e o Alexandre tinha acabado de entrar, foi lá, deu um toque na bola. Primeiro toque de bola do Alexandre, ele fez o gol e já juntou na artilharia com o Edmilson. Exatamente. Esse tipo do Flamengo, até onde pode ir aquilo? Olha, Rodrigo, no campeonato carioca, eu acho que ele realmente tem todas as condições para chegar a final. Não tem mais time, time por time, do que o Fluminense. Acho que o time do Fluminense, os valores individuais são melhores, mas o Jaime conseguiu um conjunto muito grande, por isso o Flamengo chegou ao título da Copa do Brasil, tem feito uma campanha regular, no meu entender, na Libertadores, agora no campeonato carioca realmente está sobrando com muita facilidade. O grande problema da Libertadores foi que ele bate com o Bolívar dentro de casa. E está entalado até agora, eu acho que foi o que não deixou o Flamengo embalar de vez na Libertadores, e nesse jogo em especial o Flamengo foi superior, conseguiu administrar o jogo, como a gente sabe como isso é importante para você conseguir levar o resultado, e a Cabo Friense, em compensação, o setor ofensivo pecou e muito. É verdade, a Cabo Friense, para se classificar para decisão, vai ter que vencer o Flamengo com 4 gols de diferença, um sábado não vai ficar difícil. O Alexandre Barroso, técnico, já falou que ele não está indo para a completamento, que ele vai ainda na esperança, mas o Leandro, em compensação lateral da Cabo Friense, ele já foi parabenizando o Flamengo pela vaga. O Adilson, você, na sua época do jogador, quando havia um resultado adverso desse, e você tinha que tirar essa vantagem na partida seguinte, como é que fica o grupo? Ela ainda acredita mesmo? Numa situação como essa, que a gente vê que os valores individuais são bem diferentes, um nível técnico bem diferente, sem dúvida nenhuma é complicado. Mas o jogador, quando ele entra em campo, ele quer jogar. Então ele não dá muita importância em si ao resultado que ele tem que fazer. Então eu acho que os jogadores da Cabo Friense vão se espelhar nisso, ter oportunidade, porque logo em seguida vai acontecer nova competição, então o jogador já tenta sempre na frente. Ok. Portanto, vitória do Flamengo ontem 3 a 0 sobre a Cabo Friense. O Flamengo muito perto, está com os dois pés aí na decisão do Campeonato Cariocas. E a gente vai aguardar a outra decisão entre Fluminense e Vasco. A gente vai para o intervalo, e na volta a gente fala sobre o duelo de hoje entre Fluminense e Vasco. Já já a gente volta. Ok. Já estamos de volta com o Arena Alterosa desta quinta-feira. Hoje a gente recebe Adil, eterno craque do Coringão Adil, Barba Balaje e o Aloysio Ferreira Guedes, que é o idealizador do Bústula do Ademilso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa. Tá, seu Aloysio? Aguenta a mão. Aguenta a mão e a gente vai te ajudar. Aguenta a mão. Vamos terminar então sobre o Campeonato Cariocas. A gente estava falando no bloco anterior, né? Sobre a vitória do Flamengo, sobre a Cabo Friense. Vamos falar agora sobre o Fluminense e Vasco. Hoje tem mais uma semifinal. Primeiro jogo hoje. Segundo jogo no domingo. O Fluminense vai botar uns dois empates para chegar a decisão de um campeonato final. Com certeza contra o Flamengo. O Flamengo termina mais essa vaga. É mais fácil o Camelo passar um buraco e uma agulha porque o Flamengo tem essa vaga. Concorda, Adil? Plenamente, plenamente. Concorda. Não tem jeito de perder a vaga. Bom gente, vamos falar então sobre o Fluminense e Vasco. Hoje um jogo às nove da noite no Maracanã. Renato Gaúcho deu uma declaração essa semana. Um polêmico é ver se o Adil concorda com o Renato. Vai variar, né, Rodrigo? Uma declaração polêmica para o Renato Gaúcho não é surpresa. É verdade. O Renato, ele deu uma declaração polêmica. Quem entende de futebol vai concordar comigo. O Adil tem certeza que entende muito de futebol. Vamos ver se o Adil vai concordar com ela. Vamos ouvir o que o Renato Gaúcho diz? Então a minha equipe é a minha equipe mais ofensiva do Brasil. Para quem gosta de futebol vai ver. Porque ninguém joga com dois atacantes como nós jogamos sem eles marcar. Nem a seleção brasileira. É importante para o treinador ter todo mundo à disposição. Eu acho que numa hora decisiva é muito importante. Então está todo mundo aí. Todo mundo pronto para jogar. Tanto contra quanto o Divino só de volta. Então só para o pessoal de casa entender, Adil. O Renato Gaúcho diz o seguinte. Um time que joga com o palco de freio no ataque. Sem responsabilidade de nenhum dos dois marcar. Na opinião do Renato, é o time mais ofensivo do Brasil. Você concorda? Não. Depende muito da forma como esses dois jogadores vão compor a saída de bola da equipe adversária. Sem marcar. Tudo bem, mas mesmo que não marque, alguma sombra acaba fazendo. Agora são dois jogadores que certamente terão a marcação de outros defensores da equipe do Vasco. Não são jogadores que vão ficar livres totalmente. Então eu acho que isso aí o Renato está arrumando aqui uma desculpa. Já pensando na Copa do Brasil que ele tem que reverter o resultado dele de casa. Bárbara, Fluminense e Vasco. Quem você acha que está mais preparado para poder levar essa vaga para a decisão? Eu acredito no elemento do Fluminense e acho que o Valtem chegou numa boa hora. A torcida abalada para fazer as regiões do Fred e o famoso voltinho do Renato Gaúcho. Isso veio para trazer toda essa força de novo para o Fluminense e agora conseguindo formar uma ótima dúvida em frente. Além das qualidades individuais, como eu falei no programa passado. Aliás, Bárbara, quem vai concordar com essa opinião sua é o Luiz do Bate São Mateus, que manda muita mensagem para Bárbara. A Cidro é fã número 1 da Bárbara lá, inclusive ele falou que foi o aniversário dele, queria que você me dê um abraço para ele. Ah, parabéns. Olha aí, tá vendo? Tricolor, de Fluminista para Tricolor. É por uma boa causa, pelos parabéns a gente vai. Não é, Zorilfa, faltou o gol para o Bolo. Faltou o gol. O Fluminense e o Vasco, quem leva? O Vasco é o nosso bom time, então com certeza o Vasco vai ganhar. A gente não entendeu o que a Nato falou, tinha ofensivo, mas que não fez gol no horizonte, acabou levando 3. Ficou 1. Ficou 1. Onde está essa ofensiva? É, exatamente. Mas com certeza vai dar Vasco. Vai dar Vasco. Adil, o Vasco ou o Fluminense? Eu acho que eu vou ficar com o Vasco nessa jogo. Ih, rapaz. Será? Vou tentar ajudá-lo. A gente falou isso, tá? Ele não está dando uma seta, não é? Não é? É um jogo difícil por se gastar de Vasco, né? A gente não pode realmente, apesar do que eu falei aqui também, com o Fluminense, ter uma equipe mais qualificada. Mas se tratando de um gasto, tudo pode acontecer. É, e o Vasco tem o Wilson, né? Que é o artilheiro. Com 10 gols. Com menos ao lado do Alessandro. O Edilson sozinho fez mais gols que o Fred e o Walter juntos no Campeonato. O time deles é ofensivo. É, tá vendo? Olha aí, ó. E o Alessandro, sem jogar, né? Como titular, conseguiu também. Conseguiu marcar 10 gols. A de você que jogou, enfrentou o Renato Gaúna. O que é que é o Renato, né? Que jogador, hein? O Renato? Foi aquele jogador extrovertido, um ótimo, um excelente jogador. Jogador que dava muito trabalho. Mas acima de tudo, eu acho que dentro de campo, realmente, você, com exceção do Zico, você acaba não prestando muita atenção em relação ao outro jogador. Entendi. Agora, o Renato, ele disse outro dia que ele, na época dele, foi melhor do Cristiano Ronaldo. Você concorda? De jeito nenhum. O Cristiano Ronaldo é um jogador mais completo. Entendeu? Tem muito mais qualidade do que o Renato tinha, não merecendo o Renato. Mas o Cristiano Ronaldo faz gol de cabeça, faz gol de volta. Entendeu? O Renato... De barriga ele não faz. De barriga ele não faz. De barriga eu tenho certeza que o Cristiano não faz. Esse é só o Renato. Eu acho que a Henrique... É, é, é... Alves se promoveram uma situação dessa. O Cristiano Ronaldo, realmente, é um set melhor do que o Renato. Ô, Bárbara, você tem algum problema com os jogadores passam no mundo de barriga ou não? Eu acho que o embasamento do Renato tá declarado aí. Você deve ter sido esse golfe aí. Ele molhou aí, claro. Bom, gente. O Turpinos teve um golfe de barriga com os jogadores. Podia ter fechado. O gol é bom. Como se deu nada a maravilha. Tem, eu não fazia ter sido de mão, né? Tem de mão com todos que fossem golfe. É verdade. Bom, então o Fluminense bate hoje, 9 da noite. Acabou o Campeonato Carioca. Vamos passar de assunto. Vamos falar agora sobre a Copa Alterosa de Futebol Regional. Vamos lá? Teremos rodada nesse final de semana, a terceira rodada da Copa Alterosa de Futebol Regional. A gente confere agora os jogos do final de semana. São seis jogos todos. No domingo, pelo grupo A, Urso Negro e Serraniense, em São João Del Rey. Matias Barbosa e Pondência, em Matias. Os dois jogos, três ataques. Pelo grupo B, 15 de novembro de Praia. Um jogão em Rio Novo. E também Edicar e Rochedo, também às três da tarde, joguem em Juiz de Fora. E vamos ser pelo grupo C. Olaria de São João Del Rey Pomboceno, em Itamaraty de Minas. E o Juventude recebe o Flamengo de Goianá, às onze da manhã, em Muriaé. A Dilma, você que é de São João Del Rey Pomboceno, né? Domingo tem um clássico, né? Lá em... Rio Novo. Prainha. Isso. Na vizinha cidade de Rio Novo. Prainha e Quinze. É pega pra capa. É risca pra capa. É uma rivalidade muito grande. É como eu falei. É como um clássico do Fluminense. Não tem como você dizer que o Prainha ou o Quinze está em melhor situação. Realmente a rivalidade. Eu tenho amizade, tenho amigos na turma aqui. É um clássico que movimenta realmente a cidade. E eu tenho certeza que o campo está lá lotado. E a gente vai... Eu vou ter a oportunidade até de estar lá. De ver um grande jogo. A cidade fica dividida, ô Bárbara. Pra você que não sabe. A cidade fica dividida. É igual Grêmio e Inter em Porto. Além de Cruzeiro e Atlético. É o clássico. Como seria o Tupi, o Tupi na base aqui, entendeu? É uma coisa que realmente mobiliza demais a cidade. A cidade. E tem o time de São João Del Rey Pomboceno participando também no torneio. O time de São João Del Rey Pomboceno que é treinado pelo Aiu. Não é? Isso. Você que conhece bastante. Você e tira algum jogador nesse topo de erótipo do time? Olha, às vezes você tem a oportunidade porque o que acontece é o seguinte. Nem todos os jogadores tem a oportunidade de estar dando sequência no treinamento durante a semana. Muitos deles travaram, né? Então tem essa dificuldade. Acaba mostrando realmente no final de semana. que a gente tem a oportunidade. Pode ser que você tire algum jogador. Pode ser que você tire algum jogador. A gente tem que estar sempre atento e observando porque uma hora parece uma surpresa. Não parece, sem dúvida. Eu também acho que não há dúvida quanto a essa possibilidade de você encontrar talento, né? E não só aqueles que já tiveram uma carreira dentro do futebol profissional que tem a oportunidade de jogar, mas tem algumas equipes que acabam colocando um ou outro jogador bem jovem, né? Então aí você realmente aproveita essa oportunidade para que lá na frente você consiga lapidar e ter realmente um grande jogador saindo de uma Copa tão importante como essa. Porque para muitos é uma grande oportunidade. É uma Copa. Para as equipes da região. Dá chance de visibilidade. Com certeza. Eu acho que isso aí é um bem para o futebol da nossa região. Então tem que ser... Todo ano tem que procurar melhorar cada vez mais e as equipes em si se fortalecerem cada vez mais. É verdade. Bom, gente. Então, Copa Alterosa de Futebol Regional. Mesmo final de semana. Seis jogos no domingo. Se liga aí. Você que não deu tempo nem de anotar todos os jogos, né? Entra no nosso site alterosa.com.br barra zona da mata. A Natália colocou a tabelinha lá do campeonato para você, para você acompanhar todos os jogos dessa competição. Vamos falar agora sobre o Campeonato Mineiro? A gente tem no final de semana dois jogos, né? Decidindo os finalistas. O Cruzeiro contra o Boa no Mineirão. E o Atlético enfrentando o América. O Atlético. Clasificado. Clasificado, né? Todo mundo concorda? O América sem chance. Sem chance. E o Cruzeiro também classificado, né? A população do América é mais ou menos igual da Campofriense contra o Flamengo. É. Tem duas vagas no Mineiro que são garantidas. É Cruzeiro e Atlético. É Cruzeiro e Atlético. Mas, mas, para a gente não dizer que a gente não falou de futebol da região, vamos fazer um negócio bacana aqui. Vamos eleger o gol mais bonito das equipes da região no Campeonato Mineiro desse ano. Vamos eleger. Vamos mostrar a seleção que a gente fez aí. A gente escolheu um gol de cada um dos times. Esse é o gol do Tassilva contra o Atlético na vitória por 2 a 0. O Tassilva pega de primeira. Depois tem o gol do Tombeza, o Chava Zulano. Um empate em 1 a 1 com o Guarani de Divinópolis. E aí o gol do Léo Medeiros, comprando falta. Vitória do Nacional também sobre o Guarani. Sobrou para o Guarani nessa aí, né? 3 a 2 a vitória do Nacional. Adil, dos 3 gols. Repete pra gente, hein? Eu ficarei com o do Léo Medeiros. Eu acho que esse gol do Tassilva também foi um belo voleio. Primeira jogada muito bem executada. Mas eu acho que a perfeição na batida da falta, eu vou ficar com o Léo Medeiros do Nacional do Muriá. Bárbara, qual o gol que você achou mais bonito, Bárbara? Eu voto no gol do Léo Medeiros e na comemoração do Tassilva. É impecável. Tá certo, é verdade. Eu não sou suspeito, né? Com certeza o gol do Tassilva. Mas o seu coração tá falando como torcedor carijó? Ou não tá felizinho? Com os dois. Com os dois. Com o torcedor e pela maneira que ele bateu na bola e tem um balhota também, né? É verdade. É, são esses dois gols, principalmente, né? Difícil de escolher. Um tem um cruzamento, o Tassilva chega de um boleio. Tassilva foi uma oportunidade, eu tenho certeza. O gol do Léo Medeiros também foi um golaço. Até porque a foto foi bem distante da área, né, Bárbara? É difícil. Você for analisar ali, a perfeição dele foi muito grande. Esse aí foi mais pela jogada, né? O passe enviesado no meio das águas. No chute na diagonal. Exatamente. Mas a Bárbara foi muito feliz. O gol do Léo Medeiros e a comemoração do Jacinto. Eu não vou votar, gente. Vou me abster. Vai ficar em cima do gol do Léo. É, vou ficar em cima. Por quê? Porque, né, eu torço pro Tupi e pro Nacional. Porque eu sou de Muriá é, mas juiz de fora mora no meu coração. Vamos juiz de fora. Os dois gols vão confunidos. Não sabe como é que eu vou escolher um dos dois. Não dá. Vou ser de casa. Entra lá na nossa página no Facebook. Arena Alterosa JF. Vai lá. Dá o seu voto. A Natália vai colocar pra gente esses gols lá. Você bota qual o gol mais bonito das equipes da região no Campeonato Mineiro deste ano. Agora vamos falar, então, do projeto do senhor Luizio. Ele que teve um sonho. Como é que foi ele? Como é que foi essa ideia que você teve, Luizio? Conta pro pessoal de casa entender melhor. Eu fui um dia desse ao estádio e deu um estalo assim. Eu sou muito apaixonado pelo Tupi. Com o Tupi há muito tempo, né? E o Ademius também é um ídolo da torcida da região. Pelo que ele fez, pelo que ele faz. A gente vem aqui jogando machucado, às vezes sem receber o salário. E surgiu a ideia de fazer uma homenagem ao Ademius. Fui de tarde ao estádio, cheguei à noite em casa e coloquei essa ideia nas redes sociais. Que ideia é essa? De fazer um busto para o Ademius. A gente tem a imagem aí, o busto está quase pronto. Olha aí. Exatamente. Está sendo feito por um artesão lá em Piauí. Em Piauí? Piauí. Piauí? Piauí. Está ligando o marrom. Aí ele está. O molde é de argila. Eu fui até o fotógrafo, no meu caso, tirei as fotos do Ademius, perfil de lábio. É na Ademius, né? Ah, com certeza, né? Então, esse molde é de argila. Aí agora ele está confeccionando. Vai ser de fibra de... E vai ser pintado na cor de bronze. porque o de bronze mesmo é muito caro. Entendi. Agora, o que você precisa para terminar esse projeto? Eu preciso, ainda faltam dois mil reais. Eu tenho três mil, uns quebradinhos, né? Ainda faltam dois mil reais para eu terminar. E como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Podem estar me ligando ou acessando... Falta o telefone? Oito, oito, trinta e cinco, vinte e três, zero, três. Ou então eles estão no seu Facebook. Eles estão no Facebook, Aloysio Ferreira Guedes. E aí quem contribuir vai ter uma... A quantia mínima é de trinta reais. Mas quem contribuir vai ter o seu nome abaixo do pedestal. Ou melhor, abaixo do busto, né? Vai ter um pedestal, o nome dos computadores vão estar lá. Então quer dizer, vai entrar para a posteridade também. Vai entrar. Agora, e esse busto ficaria aonde? Quer dizer, aí que está a polêmica, né? Eu fiz uma enquete também lá no Face e todo mundo quer que fique no estádio. Mas já me falaram que não pode. Eu não sei por quê. Foi lá que o AD fez os gols, né? Então, nada melhor. O maior artilheiro da história do site do Bustopi. Exatamente. E se a gente for fazer uma visita, lá os vestiários têm o nome do Zico. Porque o Zico pode, o AD que fez história, que é o da Bustopi, né? O Zico de fora não pode ter um busto. Então é mais uma etapa, né? É uma etapa. Essa daí é uma etapa para frente. Primeiro, a gente resolve o problema do busto. Justa homenagem, né? Você que trouxe o AD Ricos do Bustopi? É, no início, quando eu iniciei como gerente de futebol, foi uma das duas pessoas que contactou, fez o pedido através do treinador na ocasião. E realmente foi uma grata surpresa, porque trata-se de um profissional mais alto nível, de uma pessoa extraordinária, um caráter sensacional e, acima de tudo, um profissional exemplar. Eu acho que está de bom, em bom grado, essa grande homenagem. Essa grande homenagem. Repete, então, para mim, por favor, sobre o telefone e o Facebook. 8835-23-03. No Facebook é Aloysio Ferreira Guedes, né? O Aloysio com Y. É só entrar, mandar uma mensagem, contribuir com 30 reais. E vai ter um nome para gravar, né? Já estamos promovendo uma feijoada, feijoada do AD, né? Que é para a gente tentar conseguir esses dois mil. É verdade. Justa homenagem. Agora, já que você gosta... Merecida. Merecida homenagem, justa homenagem. Já que você gosta tanto... Sei que outros jogadores merecem, mas a iniciativa partiu de homenagem ao AD. Ao AD Milson, é verdade. Que outros tivessem feito para o Adil, para o Tomeiro, também seria justo. Também seria justo. É verdade. Bom, já que você é tão fã do AD Milson, para encerrar o programa, que não é tão estourado por um tempo, eu queria saber se você é bom de bola igual o AD Milson. Com certeza. Então, para o nosso desafio, vamos ver. Então, vem cá, rápido. Vem cá, rápido, hein, São Luísio. Vem cá, passa para o lado de cá. Nós vamos ajeitar aqui, ó. Fica do lado, do lado do pé, pertinho do Adil. Eu vou ver se o Adil te dá sorte. O Adil foi prático. Esse aí, batia muito bem na bola, né? Vamos colocar aqui, ó, a bolinha para você. Peraí, calma. Você tem que ter autorização do árbitro. Relaxa. A renagem é o AD e é o Adil. São Luísio, partiu para a bola, São Luísio. Caminhou, apontou, atinou e o gol. Muito bem, muito bem. Gol do Galo, é isso aí, ó. E todo mundo faz gol, só eu que não faz gol. São vocês aí, você pesou agora. Só eu que pesou. Todo mundo faz gol. Bom, gente, o programa está terminando. Adil, mais um dedo, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, estou sempre à disposição para falar de futebol. E estar na presença de vocês é sempre uma satisfação. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado. Adil, bárbaro, mais uma vez, obrigado. São Luísio, obrigado e boa sorte aí no seu projeto. Eu agradeço o convite e convido os forcedores a participarem e entrem na posteridade, posteridade, é verdade. Gente, está acabando o programa. Vem aí o Valmir Rodrigues. Eu quero saber do Valmir Rodrigues. O que ele está aprontando? Porque tem uma história lá em Tocantins. Apareceu um buraco, uma marca lá no meio do mato, lá no meio do canabial. O pessoal está achando que é disco. Isso aí. Tem disco do Adão em Tocantins. O disco do Adão, sabe lá de Vardinha? Foi para Tocantins? Como é que é essa história? Minha mãe. Gente, aí, Valmir. Ô, Rodrigão, o problema aqui é... E aí, Valmir. É isso aí. E aí, Valmir. E aí, Valmir. E aí, Valmir. Então, vocês têm conheço.